Através da apresentação do Pitch Elevator, a banca julgadora do prêmio Leopold Maus de empreendedorismo elegeu a Mike Werner como vencedora. O evento aconteceu na noite da última quinta-feira no Bela Vista Country Club. É sem dúvida uma grande honra estar participando, já o fato de estar participando desse evento, de estar entre as três finalistas, já foi uma grande honra. E receber o prêmio, então, sem palavras, tem esse reconhecimento, essa valorização do nosso trabalho. E é um incentivo, né, para outros empresários, é uma inspiração, como eu também fui inspirada pela última edição. A fase final foi disputada entre três empreendedores que tiveram cerca de 20 minutos para falar sobre o negócio que representavam, além de cinco minutos para apresentar um vídeo institucional. Fizemos um trabalho já planejado de alguns meses dentro da nossa associação empresarial para realizar esse evento, que hoje é um evento consagrado dentro da nossa associação empresarial e também aqui no município de Gaspar. Nós tivemos uma noite maravilhosa, uma noite, assim, que realmente nos traz muita emoção do potencial das empresas que nós temos aqui em Gaspar. E isso é importante e não pode ficar esquecido, porque temos várias empresas muito fortes, com histórias muito bonitas, que às vezes estão um pouquinho esquecidas. A nossa missão lá dentro da associação empresarial é também trazer essas empresas para dentro da associação, trazer para a comunidade, para o pessoal aqui de Gaspar também conhecê-las, né, e contar a história deles, porque é isso que faz mover o dia a dia do empresário, do crescimento do município. Para chegar na fase final, os candidatos receberam pontos através dos critérios sobre o histórico do empreendedor, senso de oportunidade, liderança, criatividade, resiliência, missão e visão de negócio. É um prazer, né, participar desse prêmio, né, eu como pai, né, que tudo começou pela minha pessoa, no caso, né, e também perante o povo de Gaspar, que a gente convive há tantos anos, né, esse pessoal bom que Gaspar tem, né, esse prêmio eu dedico a todas as pessoas do município de Gaspar, porque assim que eu penso, né, onde tem união, tem força. E o segredo da nossa empresa sempre foi a família. Então é muito gostoso vir aqui e participar no meio do pessoal escolhido da forma que a gente foi escolhido. Durante o evento, o público também participou de uma palestra do escritor e consultor financeiro Gustavo Cerbasi. O palestrante orientou os empresários e empreendedores a identificar as informações corretas antes da tomada de decisão. Se nós podemos discutir num nível um pouco mais complexo, um pouco mais elevado, por que não falar de um método? O prêmio Leopold Schmaus, que já está na sua terceira edição, é uma importante forma de reconhecer os empreendedores de Gaspar, além de incentivar o ramo do empreendedorismo no município. Legenda Adriana Zanotto